Eu Tenho Amores No Exercício do Amor Cristão Cada Dia Uma Nova Irmã, Um Novo Irmão Eu Tenho Amores Do Outro Lado Da Vida Que Me Amparam De Um Jeito Muito Especial Também Tiveram Que Vencer O Mundo Numa Veste Carnal Me Amam Com Um Amor Jamais Visto São Todos Tarefeiros Do Cristo E Além De Amigos Tenho Meu Guardião E Ter Um Amigo Anjo Inspira Paz, Oração Quem Tem Amigos Nunca Estará Sozinho A Amizade É Um Relativo No Caminho A Gente Se Apoia Um No Outro Cai, Levanta, Segue Em Frente E Vai Fazer Amigos É Juntar Tesouro No Céu Um Amigo Sincero Ele É Pra Sempre Fiel Canções De Amizade E Atuam Na Eternidade E Seguem Semeando Paz Não São Esquecidas Jamais Um Sorriso No Olhar Vida Ao Guia E Respeito É Benevolência Gentileza, Educação Acolher Sem Preconceito Faz A Diferença Pode Vir, Pode Chegar Pode Se Aconchegar E Até Cantar Comigo Seja Bem-Vindo Nessa Usina De Fazer Amigos Eu Tenho Um Amigo Meu Tão Sublime Ele É Leão Ele É Cordeiro Ele É O Governador Governa Minha Vida O Chão Que Eu Piso É Meu Rabi Meu Senhor Foi Uma Flor No Meio Do Lodo Pregou E Deu A Vida Por Todos Deixou No Mundo Suas Pegadas De Luz É Meu Amigo Do Peito O Nome Dele É Jesus Quem Tem Amigos Nunca Estará Sozinho A Amizade É Um Levitivo No Caminho A Gente Se Apoia Um No Outro Cai, Levanta Segue Em Frente E Vai Fazer Amigos E Ajudar Tesouro No Céu Um Amigo Sincero Ele É Pra Ser É Fiel Cansou De Amizades Vão Pela Eternidade Sempre Semeando Paz Serão Esquecidas Jamais Um Sorriso No Olhar Vida O Guia E Respeito É Benevolência Gentileza Gentileza Educação Acolher Sem Preconceito Faz A Diferença Pode Vir Pode Chegar Pode Se Aconchegar E Até Cantar Comigo Seja Bem Vindo Nessa Usina De Fazer Amigos Um Sorriso No Olhar Vida O Guia E Respeito É Benevolência É Benevolência É Benevolência Eu Tenho Amores Eu Tenho Amores Desse Lado Da Vida Que Eu Não Troco Que Eu Não Abro Mão De Jeito Nenhum E Sempre Que Eles Precisarem De Um Ombro Eu Sou Dois Em Um Amor Aqui Nessa Usina São Todos Tarefeiros Do Cristo E Além De Amigos Tenho Meu Guardião E Ter Um Amigo Anjo Inspira Paz Oração Quem Tem Amigos Nunca Estará Sozinho A Amizade A Amizade É Um Lenitivo No Caminho A Gente Se Apoia Um No Outro Cai, Levanta Segue Em Frente E Vai Fazer Amigos E Ajudar Tesouro No Céu Um Amigo Sincero Ele É Pra Sempre É Fiel Canções De Amizade Atuam Na Eternidade Seguem Semeando Paz Não São Esquecidas Jamais Um Sorriso No Olhar Vida O Guia E Respeito É Benevolência Gentileza Educação Acolher Sem Preconceito Faz A Diferença Pode Vir Pode Chegar Pode Se Aconchegar E Até Cantar Comigo Seja Bem Vindo Nessa Usina De Fazer Amigos Eu Tenho Um Amigo Meu Tão Sublime Ele É Leão Ele É Cordeiro Ele É O Governador Governo A Minha Vida Do Chão Que Eu Piso É Meu Rabi Meu Senhor Foi Uma Flor No Meio Do Lodo Pregou E Deu A Vida Por Todos Deixou No Mundo Suas Pegadas De Luz É Meu Amigo Do Peito O Nome Dele É Jesus Quem Tem Amigos Um Sorriso No Olhar Vida O Guia E Respeito É Benevolência Gentileza Educação Acolher Sem Preconceito Faz A Diferença Pode Vir Pode Chegar Pode Se Aconchegar E Até Cantar Comigo Seja Bem Vindo Nessa Usina De Fazer Amigos Um Sorriso Um Sorriso No Olhar Vida O Guia E Respeito É Benevolência Gentileza Educação Acolher Sem Preconceito Mas Que Diferença Pode Vir Pode Chegar Pode Se Aconchegar E Até Cantar Comigo Seja Bem Vindo Nessa Usina De Fazer Amigos Eu Tenho Amores Desse Lado Da Vida Que Eu Não Troco Que Eu Não Abro Mão De Jeito Nenhum E Sempre Que Eles Precisarem De Um Ombro Eu Sou Dois Em Um Aqui Nessa Usina De Amigos Eu Corro Muito Menos Perigo No Exercício Do Amor Cristão Cada Dia Uma Nova Irmã Um Novo Irmão Eu Tenho Amores Do Outro Lado Da Vida Que Me Amparam De Um Jeito Muito Especial Também Tiveram Que Vencer O Mundo Numa Veste Carnal Me Amam Com Amor Jamais Visto São Todos Tarefeiros Do Cristo E Além De Amigos Tenho Meu Guardião Me Ter Um Amigo Anjo Inspira Paz Oração Quem Tem Amigos Nunca Estará Sozinho A Amizade É Um Lenitivo No Caminho A Gente Se Apoia A Educação Acolher Sem Preconceito Faz A Diferença Pode Vir Pode Chegar Pode Se Aconchegar E Até Cantar Comigo Seja Bem Vindo Nessa Usina De Fazer Amigos Seja Bem Vindo As Seis